E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natale. Ele fala sobre o novo governo de Maurício Macri. Maurício Macri assumiu a presidência da Argentina há apenas cinco dias. E ele sabe que deve demonstrar serviço já no começo do mandato, quando ainda tem um capital político que não diminuiu no confronto com a oposição. O que Macri anunciou até agora é bom para o Brasil. Ele acabou com o controle das importações. Isso prejudicava o comércio com os parceiros do Mercosul e acabava funcionando como uma barreira alfandegária. O presidente também vai anunciar até sexta-feira o fim do controle sobre o mercado de câmbio. Com isso, importadores e os simples cidadãos poderão comprar quantos dólares quiserem. Esse tipo de controle existia porque a Argentina tem reservas cambiais muito pequenas. São 27 bilhões de dólares. Aqui no Brasil são 380 bilhões. Macri aposta que a Argentina vai agora atrair investidores externos. E com isso a economia consegue andar mais rápido. Uma outra novidade está num decreto que ele publicou hoje de manhã. Ele nomeou dois novos ministros para a Corte Suprema. Na Argentina, a Corte só tem cinco ministros. Dois se aposentaram. Em princípio, a Casa Rosada faz a indicação que é aprovada ou não pelo Senado. Mas o Senado está em recesso. Os ministros agora nomeados são interinos. Mas eles podem tomar decisões até novembro do ano que vem. É uma pequena malandragem. Se Macri trombar com os peronistas que têm maioria no Congresso, ele pode apelar para a mais alta instância do Judiciário. E há, por fim, uma decisão que integrará, por uma vez por todas, uma das heranças mais complicadas da ex-presidente Cristina Kirchner. O IBGE dos argentinos se chama INDEC. Pois bem, o INDEC censurava números desfavoráveis ao governo. O órgão suspendeu a divulgação que estava prevista para hoje da taxa de inflação. Está sendo formada uma nova equipe técnica para medir a verdadeira alta dos preços da economia argentina. Isso dá segurança para os empresários e também dá segurança para a população. É assim que o mundo gira. Boa noite.